Aqui na TV O Seu, o Mensagem é Cavalo de hoje, vai conversar com você sobre um exercício funcional de shot rápido, mas de muita necessidade para o cavalo ficar ágil no posterior e leve de boca. Dá uma olhada aí. E aí, esse é um exercício das antigas, dos domadores antigos, que é o exercício de você, ele já está aquecidinho, tá? De você vir paralelo à cerca, um metro mais ou menos dela, pedir uma parada, virar e avançar. Pedir a parada, virar e avançar. Pedir a parada, virar e avançar. Olha como ele senta, né? E avançar. Tem que fazer com calma e virar com calma. As vezes ele se atrapalha, não tem problema, é potrinho. Vamos levando. Parar e virar. Parar. Posso dar um de recuo e virar. Um de recuo, dois, né? Que seja. Virar com calma. Cuidado para você não virar na boca, tá? Isso. Parei e virei. Se ele galopa, esse cavalinho aqui, ainda tem dificuldade, tá? De galopar e parar. Então, eu prefiro ele a trote, ó. Ó, parei. Posso recuar. A cerca me ajuda a rebater. A garupa para, a mão cruza. Sai no trote. Parei. Recuo. Garupa para. A mão cruza. Sai no trote. Parei. Recuo. Estou focado mais em garupa. Daqui a pouco, o que vai acontecer, é que a nuca vem junto. Mas a nuca dele, eu não gosto de pegar na nuca logo, né? Quem me conhece, sabe que eu gosto dele mais no natural. Gosto de trabalhar o recuo. Quando a nuca vem, eu solto. É o único momento que eu espero nuca. Depois eu deixo mais no natural. Porque o posterior vai fazendo o dorso, o dorso vai fazendo a nuca. Tá? Não faça muito com o cavalinho novo. Mas venha. Com calma. Percebendo o movimento. Se você reparar, são várias... Se a gente fragmentar aqui o movimento, ó. Sai aqui. Trote. Um metro da cerca. Parei. Usou o posterior. Usou. Recuei. Encostei minha perna de fora. Virou com calma. E arranquei. Parei. Recuei. Virei. Arranquei. E aí você vai vendo que as paradas vão nascendo. Cada vez mais eficientes, mais ágeis, mais fáceis para ele. E você nunca agarrou na boca. Você esperou com a mão que é diferente. Fechou? Tchau, valeu.